Brasília, a maior cidade planejada do Ocidente. Patrimônio da humanidade tombado pela Unesco. Um monumento urbanístico com quase 3 milhões de habitantes, admirado por sua arquitetura ousada e inovadora. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Um enorme desafio logístico e tecnológico, vencido por um presidente que queria mudar a história do país a qualquer custo. Parecia que você estava no Egito fazendo pirâmide. Se houve um pequeno aumento na dívida externa, para construir Brasília, se houve, Deus que abençoe essa dívida. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. Brasília, a capital do Brasil, é uma cidade única. Seus prédios e avenidas formam o maior conjunto de arquitetura modernista do planeta, construído em tempo recorde, no meio de um planalto deserto, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima. Milhares de trabalhadores foram necessários para pôr de pé a cidade sonhada pelo presidente Juscelino Kubitschek e os arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. As curvas e ângulos dos edifícios, intercalados por grandes espaços vazios, fizeram com que o astronauta russo Yuri Gagarin descrevesse a sensação de chegar em Brasília como aterrissar em outro planeta. A impressão dos primeiros trabalhadores que vieram para a nova capital também foi de estranhamento. João Coragem viajou 1.800 quilômetros do nordeste do país até o canteiro de obras de Brasília em busca de um emprego. Brasília está situada no Planalto Central Brasileiro, a mais de 1.100 quilômetros do litoral. Ela funciona como ponto de ligação entre as diversas regiões do país. Mas em 1956, todas as cidades desenvolvidas se concentravam na costa, inclusive a capital da época, o Rio de Janeiro. Naquele ano, Juscelino Kubitschek é eleito presidente com a promessa de fazer o país crescer 50 anos em 5. Entre suas metas, estava a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma nova cidade, Brasília. Carlos Murilo, primo e assessor de JK, acompanhou cada passo desse sonho. O Juscelino foi o pior mesmo. Na vida dele, foi o pior mesmo em todas as pessoas. Então, Brasília não foi só para trazer a capital, foi para interiorizar o país. A ideia de transferir o governo brasileiro para o interior já era antiga. Em 1892, o astrônomo belga Luís Cruz chefiou uma expedição para determinar onde ficaria a nova capital. Ele concluiu que os rios daquela região, por se manterem cheios, mesmo durante as estações secas, propiciavam as condições ideais para construir uma cidade. É uma região de nascentes. E nessa região, nascem rios que vão para as três grandes bacias, que é a Bacia Platina, a Bacia do São Francisco, que é a Bacia Amazônica. A expedição definiu uma área conhecida como Quadrilátero Cruz. Em 1956, a área foi reduzida a menos da metade, delimitando o que é hoje o Distrito Federal. Subchefe de gabinete de JK, Afonso Eleodoro, viu Brasília nascer ao lado do presidente. A Juscelino teve a coragem de arrancar a capital do Rio de Janeiro, quase 200 anos no Rio de Janeiro, e trazê-la para o interior, para o deserto. A construção de Brasília tinha a simpatia das forças armadas por razões geopolíticas, era necessário por razões de governabilidade. Ocupação territorial era uma coisa vista como fundamental. O Juscelino não se conformava em ver o Brasil agarrado só ao litoral, né? E sonhava realmente com a interiorização. Então, quando você passa limpo o plano de metas de Juscelino, você vê lá, metassíntese, construção de Brasília. Juscelino Kubitschek criou uma empresa especialmente para a construção da nova capital, a Nova Cap. Ao mesmo tempo, abriu um concurso para escolher o projeto urbanístico de Brasília. O desenhista dos prédios oficiais já estava escalado, Oscar Niemeyer. O arquiteto havia criado o famoso bairro da Pampulha para JK quando este era prefeito de Belo Horizonte. Pampulha é moderna até hoje. Não precisa dizer mais nada. É uma miniatura de Brasília. O concurso da nova capital foi vencido pelo arquiteto carioca Lúcio Costa com um projeto inscrito na última hora. Lúcio tinha realizações importantes no currículo, como a sede da ONU em Nova Iorque, feita em parceria com Oscar Niemeyer e o francês Le Corbusier, maior nome da arquitetura moderna. O projeto de Lúcio Costa era simples e engenhoso. Uma cidade em forma de cruz, como o sinal que faz o homem ao demarcar território. Cada um dos eixos teria uma função específica. No eixo rodoviário ficariam os moradores e no eixo monumental, os prédios do governo. Dois eixos. Um só, cívico-administrativo, palácios, ministérios. Ao longo do outro é que fica a verdadeira cidade. A área residencial e comercial de Brasília é dividida em Asa Sul e Asa Norte. Entre elas, fica o eixo monumental. Uma imponente avenida com 250 metros de largura, onde foram distribuídos os prédios do governo. Esse foi um dos argumentos pelos quais o júri deu a vitória ao Lúcio Costa, de que os outros projetos pareciam cidades, mas que Brasília tinha a cara de capital. O cruzamento dos dois eixos no Planalto Central marcou o início da construção de Brasília. Juscelino Kubitschek começava o projeto que faria seu nome entrar para a história, mas precisava fazê-lo sair do papel rápido. Um dos aspectos mais impressionantes de Brasília foi a velocidade com que ficou pronta. Toda a sua estrutura principal foi construída em menos de quatro anos. Eleito com a promessa de transferir a capital brasileira do litoral para o interior, o presidente Juscelino Kubitschek fixa a data de inauguração em 21 de abril de 1960. A gente vinha aqui, não tinha nada. Ele estava no mato, tinha nada. Ele falou, ali vai ser o palácio, ali vai ser não sei o quê. Quer dizer, ele já estava vendo tudo, ele tinha tudo na cabeça. O prazo apertado de pouco mais de mil dias para as obras serem concluídas ajudou Juscelino a ter carta branca no Congresso. Não por apoio, mas por descrença da oposição. Ou ele construiu a Brasília ou ele estava liquidado. Ele falou, não, nós vamos aprovar porque Brasília vai ser o cemitério do Juscelino. Começava a grande corrida contra o relógio. No seu curto período de construção, Brasília atraiu mais de 60 mil trabalhadores entre operários e serviços de apoio. Todos eram bem-vindos. Brasília está a mil quilômetros de distância do centro de abastecimento. Mão de obra zero. Quem é que veio? Vieram os nordestinos, formidáveis, gente fantástica, trabalhadora. Vieram os mineiros, vieram os paulistas, vieram os cariocas, vieram os gaúchos. Vieram gente do Brasil inteiro. Os trabalhadores foram apelidados de candangos. Nome com que os escravos africanos costumavam se referir a senhores de engenho durante o Brasil colonial. Nós trabalhávamos 24 horas por dia, porque se estava dormindo, estava sonhando com obra. Queria que o negro estivesse no pé do serviço, direto, né? Para fazer o serviço. João Coragem trabalhou nas escavações da Torre de TV, um fosso de mais de 40 metros de profundidade. A gente não tinha coragem, né? E eu, graças a Deus, eu tinha coragem para descer, né? Eu usava com 20 metros, 25, e a garra se não estava bom. Tenho que descer mais. Sem nenhuma cidade próxima para abrigar os operários, foram montados barracões coletivos para que eles dormissem perto das construções. Com a chegada de mais e mais famílias, surge uma infraestrutura básica de serviços. Em junho de 1957, o entorno de Brasília já contava com 12.700 habitantes. Um ano depois, em junho de 1958, era inaugurado o primeiro prédio da nova capital. O Palácio da Alvorada, residência do presidente da república. A forma inovadora de suas colunas acabou se tornando o símbolo oficial de Brasília. Eu queria uma arquitetura mais leve. Eu afinei as colunas. Os palácios começaram a aparecer apenas tocando o chão. O grande desafio de engenharia era fazer com que as colunas suportassem o peso do palácio com uma base muito reduzida. A solução foi elevar a proporção de ferro na estrutura das colunas para 20%, muito acima do padrão de 6% da engenharia da época. O responsável por tornar reais as ideias de Nehemiah foi o engenheiro, poeta e desenhista Joaquim Cardoso. O dia que a crítica começou a dizer que tinha ferro de macho, o meu colega, que era muito inteligente, poeta, disse, não, um dia eu vou fazer isso aqui de ferro maciço para dar mais leveza ao palácio. Esta solução de Cardoso também foi utilizada em outros ícones de Brasília, como as colunas do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que parecem estar flutuando sobre o chão. Nehemiah, ele quer muito que os projetos dele tenham um primeiro impacto. Da coluna do Alvorada ao Planalto, o Supremo, a catedral, o que é que ele tem como característica? É que você pode fazer um desenho, quase uma criança pode fazer um desenho daquele edifício. As obras de Nehemiah, em Brasília, estão distribuídas no Eixo Monumental, que também faz parte de um desenho facilmente reconhecível. Lembra um avião? Lúcio Costa não gostava da comparação com o avião. Ele dizia que no máximo, boboleta. Mas do alto, a comparação é inevitável. O plano piloto realmente lembra o desenho de um avião. E em sua cabine, fica o principal conjunto arquitetônico. Um amplo espaço onde se localizam os prédios do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A Praça dos Três Poderes. A ideia da Praça dos Três Poderes, da esplanada, era no fundo dar essa característica de capital. O Lúcio Costa queria isolar essa parte de governo para que ela não fosse, digamos, poluída com construções de outros tipos. Oscar Niemeyer soube aproveitar ao máximo o destaque proporcionado pelo plano piloto de Lúcio Costa. Suas formas simples e leves tornaram-se uma marca registrada da cidade. Naquela época, a arquitetura estava mal conduzida. Os prédios eram pesados, retos. Eles tinham conhecido que eles estavam trabalhando com o concreto armado, que abria todas as possibilidades, todos os sonhos que o arquiteto pretendesse. Niemeyer buscou causar surpresa também nos interiores dos prédios, convidando diversos artistas brasileiros para colaborar na composição dos ambientes. O Itamaraty, tradicionalmente, no Brasil, é o local onde o presidente da República recebe as autoridades estrangeiras. E o Niemeyer soube traduzir isso em espaços. Quanto mais tempo você fica aqui, mais você vê os detalhes, mais você vê como estão pensados os materiais, como estão pensados os acabamentos, como estão pensados a circulação das pessoas no espaço. Houve ao arquiteto Carlos Magalhães o desafio de supervisionar a construção de uma das mais impressionantes obras de Niemeyer, a Catedral Metropolitana de Brasília. Essa estrutura é fantástica, é uma descoberta incrível, porque é uma coluna que se repete 16 vezes e não é uma coisa monótona. É uma coisa rica, surpreendente, que é diferente de todas as catedrais que existem pelo mundo afora. Carlos ainda se emociona ao ver a estrutura por dentro, durante a restauração para o aniversário de 50 anos da cidade. Niemeyer projetou uma estrutura de 16 colunas curvas, que cobrem um vão livre de 30 metros de altura e 60 metros de diâmetro, sem nenhum apoio central. Para equilibrar a pressão das 1.400 toneladas do conjunto, foram feitos dois anéis de concreto armado. O inferior evita que as colunas escorreguem para fora, e o superior absorve a compressão no encontro das colunas. Eu garanto a você que a pessoa que mais se assustava era eu. Eu chegava de noite em casa e ficava pensando como é que essa coisa ia ficar em pé. Então eu não queria uma catedral qualquer, antiga, baseada na escura, lembrando o pecado. Eu queria uma coisa diferente. Eu fiz a catedral. Depois eu fiz o caminho da catedral em sombra, de modo que a pessoa, quando chegasse na nave, ela tivesse o efeito, o contraste da luz, e que a vista se estendesse pelo espaço. Era uma ideia, sendo que o crente, a pessoa que acredita em Deus, sentisse que ele estava mais em ligação com o infinito. Com usadia e imaginação, a nova capital brasileira foi construída para impressionar os homens. Mas tinha também outro propósito, ser o paraíso dos carros. A construção de Brasília aconteceu durante um período de otimismo e euforia nacional. Em 1958, o país conquista pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol, na Suécia. No mesmo ano, surge a Bossa Nova, que logo se torna uma marca registrada do Brasil. Juscelino Kubitschek recebe o apelido de Presidente Bossa Nova. O TJK percebeu que as condições mundiais favoreciam um projeto de desenvolvimento audacioso. E perceberam, por exemplo, que era o momento de acelerar ao máximo o processo de substituição de importações. Daí a indústria automobilística. O Brasil agora se apresenta em uma fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização, que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Convencido de que o carro seria o meio de transporte do futuro, Kubitschek constrói mais de 4.500 quilômetros de rodovias para interligar as diferentes regiões do país à nova capital. Além de ponto de ligação entre rodovias, Brasília foi planejada como um paraíso do automóvel. Com avenidas largas e retas, sem semáforos ou esquinas. O projeto original seria uma cidade sem cruzamentos. E aqui estou eu entrando no que é chamado em Brasília de tesourinha. A capital do Brasil tem um dos índices de carro por habitante mais altos do mundo. Um veículo para cada 2,5 moradores. Não é que as pessoas gostem do carro. É que nas circunstâncias específicas de Brasília, o carro é a melhor solução. A jornalista Katia Maia faz parte da frota de 750 mil carros que circulam diariamente em Brasília. Hora do rush é a pior hora. Não tem como fugir a um engarrafamento aqui em Brasília. O projeto de Brasília previa que os deslocamentos entre trabalho e moradia fossem feitos de carro. Mas que todas as necessidades cotidianas pudessem ser resolvidas a pé. Para isso, Lúcio Costa criou as chamadas superquadras. Quarteirões de 300 por 300 metros. E nos espaços existentes entre as superquadras foram criados pequenos centros comerciais, escolas e clubes esportivos. As superquadras foram espalhadas pelas duas asas do plano piloto. Foi até pensada para isso, né, Brasília? Para que se criassem núcleos onde as pessoas viveriam, conviveriam. Então aqui, aqui mesmo se a gente for ver, tem uma quadra de esportes lá atrás. Tem área para os meninos brincarem. E tem um comércio local que é alguma coisa que supre as nossas primeiras necessidades. Baseado nos princípios modernistas de Le Corbusier, Lúcio Costa estipulou regras rígidas de construção para superquadras. A ideia era preservar a área verde e garantir a livre circulação de pedestres. Conceito que o arquiteto chamou de cidade-parque. A gente aqui tem isso, né, tem muito verde e tem muito aberto, né, céu aberto. Então, nesse ponto de vista, eu acho que eles conseguiram, sim, esse objetivo de a gente se sentir num espaço meio parque mesmo. Em Brasília, as ruas não têm nomes. Para se localizar, os moradores utilizam um sistema de coordenadas que indica a que distância o endereço está dos eixos monumental e rodoviário. Havia um historiador mineiro, ele dizia que os endereços de Brasília pareciam endereços de sepulturas. SQS 304. QI 19, conjunto 7. Na verdade, são coordenadas cartesianas. Quando a pessoa entende, ela chega facilmente ao local. Não, peraí, eu inverti, peraí. SQN 215. SHIS QL 12. É Superquadra Sul 302. Vou dar o endereço para o chofer de táxi, eu vou dizer 309 Sul. Ele vai entender perfeitamente o que eu falei. As primeiras superquadras da Asa Sul foram projetadas por Oscar Niemeyer e foram as únicas a serem entregues antes da inauguração de Brasília. E foi por pouco. Seis meses antes da data estipulada, não havia mais dinheiro para a construção e quase nenhuma obra estava pronta. Quem vê Brasília hoje, com milhões de pessoas circulando entre monumentos e avenidas, dificilmente imaginaria que a cidade esteve muito perto de não acontecer. No último ano da construção, a maioria das obras ainda estava inacabada ou em fase inicial. Conforme a inauguração se aproximava, os trabalhadores eram exigidos ao máximo. Isso foi tão importante para JK, que ele passou a dar atenção à Brasília como o principal feito de seu governo. Uma prova disso é que o presidente da república, JK, realizou 225 viagens Rio-Brasília-Rio. Eu tenho a impressão que deve ser recorde mundial. Então eram quatro horas de viagem. A gente chegava aqui, às vezes, depois de meia-noite e tal. Aí ele ia correr obra. E estimula um, estimula outro, cobra de um, cobra de outro e tal. Então ele transmitia aquilo. Dá um operário, ao mestre de obra, eu ia para todos. Aquelas coisas de honra para eles. Em vez de dar uma matéria, dava 10. Ao mesmo tempo em que recebiam o incentivo pessoal do presidente Juscelino Kubitschek, os candangos tinham que lidar com condições de trabalho de extrema insegurança. Isso acontecia por causa da pressa, das condições de segurança, que eram outras. Parecia que você estava no Egito, o cara fazendo pirâmide. Entre 1957 e 1959, o único hospital de Brasília registrou 3.200 internações e 91 mortes. Mas há relatos de muitos acidentes não registrados. A acidente tinha muito. Se o camarada facilitasse, morria mesmo, né? O negócio subia lá para cima, não se achava que não, caia cá embaixo, não caísse e a farra pronta, né? No campo político, Juscelino Kubitschek enfrentava duras críticas sobre os gastos da construção. Aproveitando o momento difícil, opositores espalham o boato de que o presidente levava até areia de avião para Brasília. Os ignorantes, os estúpidos que combatem Brasília até hoje, dizem que o material para cá vinha de avião. O avião daquele tempo era o Douglas. É um 13 lugares, 14 lugares. Como é que ia trazer tijolo, areia, essas coisas? Um dos pontos polêmicos era o lago artificial que teria que ser construído ao lado do plano piloto. Com uma barragem represando o rio Paranuá, a ideia era criar um reservatório de água, gerar energia elétrica e elevar a umidade relativa do ar, que no Planalto Central pode ficar abaixo dos 15% no inverno. Edmilson Figueiredo encontrou mais um uso para o lago Paranuá. Ele faz passeios turísticos e educativos pelos seus 40 quilômetros quadrados de extensão. O lago, ele atenua significativamente o clima seco da cidade no período da estação seca, que é muito crítica aqui. E o lago hoje, ele desperta também como uma grande vocação para o turismo. No fundo do lago, a 12 metros da superfície, ainda existem vestígios de acampamentos candangos que foram inundados. A nova CAP, ela incentivou as pessoas a ficarem, a se instalarem nessa região, porque a partir do momento em que o lago começasse o processo de represamento, ele expulsaria naturalmente as pessoas que aqui habitavam. Foi enchendo assim de uma vez, foi lentamente, né? Até que foi tomando conta das casas. E aí foi obrigado a gente mudar. O lago Paranuá, ele foi determinante, foi uma das primeiras construções da cidade. O lago foi inaugurado em setembro de 1959. Mas a comemoração foi curta. Seis meses antes do previsto, a verba para construir Brasília acaba. Juscelino recorre então ao Fundo Monetário Internacional, sem sucesso. O FMI, para emprestar, fazer o impresso, exigia que o país parasse dois anos. Parava Brasília, parava tudo, para recuperar. Aí depois, então, ele emprestaria o dinheiro. Então, ele falou, entre eu parar dois anos para receber esse impresso e perder tudo o que foi feito para o progresso do país, eu prefiro avançar do progresso do país e não quero o impresso do FMI. Para superar as limitações financeiras, Juscelino chegou a negociar pessoalmente com os fornecedores. Aí ele ligava direto para o presidente da empresa, da companhia de cimento, Eu te dou um prazo de 48 horas, 72 horas, você pôs esse cimento lá. Se você está rompendo com o governo. Aí o cimento aparecia. A verba restante para construção é conseguida com emissões de moeda e venda de títulos da dívida pública. Uma estimativa de 1969 calculou o custo total de Brasília em mais de 45 bilhões de dólares. 10% do PIB do país na época. Nada se faz sem custo. Em economia não há milagre. A opção por fazer Brasília teve custo alto para a sociedade brasileira. Se você pegar o custo-benefício da obra justa, você vai ver que o benefício foi muito maior do que o custo. Então se houve uma pequena inflação, se houve um pequeno aumento na dívida externa, para construir Brasília, se houve, Deus que abençoe essa dívida, Deus que abençoe essa inflação, porque foi ela que nos deu a condição de sobreviver até hoje. Resolvido o problema financeiro, em dezembro de 1959, Juscelino inaugura o Congresso Nacional. O conjunto se tornou um dos mais simbólicos de Brasília. O primeiro projeto que eu fiz foi o Congresso. Parece um caso simples. Com três traços, você vê a arquitetura. Fazer a cúpula do Senado foi relativamente simples. Mas a forma da Câmara dos Deputados desafiava a gravidade. Eu me lembro que um dia, o engenheiro Ricardozo, telefonou para mim, animadíssimo. Ele me disse, descobrir a tangente que vai permitir que essa cúpula apareça como que apenas tocando o chão. Para que as paredes da cúpula invertida não sucumbissem à gravidade, o engenheiro Joaquim Cardoso projetou uma série de anéis de aço que amarram a estrutura. Ao invés de suportar o peso, o concreto serve para vedar, proteger e dar rigidez ao esqueleto metálico. O senador Cristóvão Buarque conhece bem a rotina do Congresso. Antes de trabalhar no Senado, já foi governador do Distrito Federal e ministro da Educação. Como todo parlamento, o nosso não é diferente. Há momentos grandiosos em que você vê que está resolvendo problemas nacionais. Em torno aos 81 senadores, aqui está o Brasil, o Brasil dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal. Ao mesmo tempo em que representa todos os cidadãos brasileiros, Brasília está fisicamente distante da maior parte da população. E não por acaso. Juscelino estava extremamente preocupado com a vulnerabilidade do governo no Rio de Janeiro. Bastava uma greve agitada de estudantes por causa de preço de passagem de bonde para o presidente da República ficar preocupado. Não havia condições de governabilidade a partir do Rio de Janeiro. O isolamento de Brasília garante tranquilidade ao governo brasileiro. Por outro lado, dificulta a fiscalização do trabalho dos políticos. Brasília, com apenas 50 anos, ainda é uma espécie de faroeste político. Então surgiu a possibilidade de aventureiros, é verdade. Acusam Brasília de coisas em que ela é completamente inocente. Brasília, cidade corrupta. Isso é um absurdo. Brasília é só palco. Corrupto é quem faz corrupção na cidade. Mas em abril de 1960, Brasília estava apenas começando sua transição de sonho para a realidade. Com uma festa de inauguração para centenas de milhares de pessoas, a cidade atrai a atenção do mundo e se torna um símbolo de orgulho para os brasileiros. Prazo curto, falta de verbas, descrença da oposição, superando todos os obstáculos, a nova capital brasileira inaugurada na data prevista, 21 de abril de 1960. Uma grande festa atrai mais de 250 mil pessoas para ver a cidade do futuro. Você imagina, durante três anos, você vivendo aquela emoção do minuto a minuto. Vai, não vai, sai, não sai. Você chega no dia da inauguração. É um negócio fantástico. É uma emoção fantástica. Vem gente de todo lado, você vai chegar. Vem com a gente de carroça, vem gente de caminhão, vem gente de cavalo. Foi a coisa mais apoteótica que você pode imaginar. E mais emocionante. Inclusive, você vê o retrato dele, inclusive, chorando, né? Na missa. E a meia-noite em ponto, você apagou todas as luzes da cidade, banda surreta com o sotocorino nacional, acendeu as luzes de toda a cidade. Aí ele pôs a mão no bolso e começou a chorar. Agora, a festa do povo na rua, isso é que é fantástico. Quer dizer, aquele povo... Aquele povo que fez com as próprias mãos a cidade, que teve a glória de ver o presidente da república junto deles ali, inaugurando a cidade. O que eles fizeram? É indescritível a festa popular. O surgimento de Brasília repercute no mundo todo. Jornais destacam a arquitetura inovadora de Oscar Niemeyer e a rapidez com que o projeto de Lúcio Costa foi trazido à realidade. Se você for a Brasília, você foi a Brasília. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Isso é que é arquitetura. Você tem outras importantes realizações de urbanismo no século XX, mas nenhuma tão completa. Por exemplo, você tem a Chandigarh do Le Corbusier, que é extraordinária, mas que, evidentemente, é uma capital regional, é uma cidade menos ambiciosa, digamos. Brasília tem essa característica de tudo, tudo, tudo planejado. Mas, passada a euforia da inauguração, os candangos percebem que o sonho não será usufruído por todos. O candango foi o construtor daqui, o operário. Eles teriam que construir a cidade, lavar suas mãos e voltar. A maioria, porém, preferiu continuar em Brasília. Eu, mais velho aí, e os filhos, né? Aqui era melhor para vir vir, né? E aí, estou aqui até hoje. João Coragem e sua família foram realojados a 22 quilômetros do plano piloto, numa das regiões que ficaram conhecidas como cidade-satélite. As cidades-satélites ao redor também são Brasília e são lugares de pobreza. São lugares de exclusão. O plano piloto foi ocupado principalmente por funcionários públicos. Mas, logo, a nova capital passou a atrair pessoas de todo o país. Na verdade, Brasília se tornou um imã de imigrantes. Eu cheguei em Brasília em 1978 quando vim com os meus pais. Era criança ainda e meu pai militar terminou sendo transferido aqui para Brasília. E quando a gente chegou aqui, Brasília foi meio assim um sonho, porque era uma cidade totalmente diferente e grande, né? Cheguei aqui 15 de março de 1979. Eu queria estar próximo da vida política. E Brasília era o centro em que eu creio que poderia ter um papel político. Eu vim a Brasília em 1982 expressamente para dar aula na Universidade de Brasília. Quando eu cheguei aqui em 82 ainda tinha muita obra. A sensação ainda era de uma cidade que estava em construção. O plano de Lúcio Costa previa que Brasília comportasse de 500 a 700 mil habitantes. ao longo de 50 anos o crescimento foi vertiginoso. Hoje quase 3 milhões de pessoas vivem na capital sobrecarregando seus serviços de transporte e abastecimento. Chegar a 2,5 milhões de habitantes em 50 anos é preocupante. Seria preocupante em qualquer lugar do mundo. Brasília foi um pouco vítima do seu sucesso. as pessoas não imaginavam realmente que Brasília fosse crescer tanto e que todas as áreas fossem ser ocupadas. Em 1987 a Unesco concede à capital brasileira o status de patrimônio da humanidade. Todo o plano piloto incluindo seus grandes espaços vazios se torna zona de proteção total para garantir que o projeto não seja descaracterizado. Qualquer mudança estrutural em Brasília precisa ser discutida com cautela. Devem ser feitas intervenções específicas para resolver os problemas daquela área não ter um novo conceito de urbanismo aplicado a coisa não. São adaptações que não podem eu acho romper essa concepção inclusive do tombamento dos vazios e o plano original. Brasília vive um conflito constante entre preservar seu patrimônio e servir a sua população. Qual será o futuro da cidade do futuro? Brasília é um dos maiores exemplos de cidade planejada no mundo. Aos 50 anos suas virtudes e problemas inspiram a pergunta Brasília deu certo? Brasília deu certíssimo. Você hoje deu centro-oeste ocupado. Se não fosse Brasília você estaria com 6 milhões e 500 mil quilômetros de Brasil com meio habitante do quilômetro quadrado. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. A construção de Brasília está para a nossa história como a escola de Sagres para Portugal. Portugal atravessou o oceano Brasil veio para o planalto central. Eu considero Brasília a construção de Brasília a segunda descoberta do Brasil. Como se foi difícil fazer uma cidade em 3 anos apenas. Nunca se fez isso. Uma cidade nova procurando fazer coisas diferentes nunca hoje. Isso deu um certo estímulo brasileiro e um certo otimismo a gente achando que nós também podemos fazer coisas importantes. Eu acho que é a maior contribuição brasileira para a arte do século XX. A transferência da capital federal do Brasil para o interior do território foi uma dádiva para o país. Essa dádiva foi pensada por muito tempo mas foi realizada por um homem de grande coragem política. Em agosto de 1976 após um período exilado do país Juscelino Kubitschek morre em um misterioso acidente de carro no Rio de Janeiro. O Brasil vivia sob ditadura e o regime militar planejou um enterro discreto mas que acabou se transformando em uma demonstração de gratidão da cidade para com o seu fundador. mas foi um negócio tão impressionante que tinha carro no aeroporto na catedral e a missa foi um negócio assim tinha mais de 100 mil pessoas. Foi uma revolta do povo contra a ditadura então mostrou que o povo queria realmente o Juscelino o Juscelino era um homem querido. Hoje o corpo de Juscelino Kubitschek está guardado num memorial projetado pelo amigo Oscar Niemeyer. Estou me lembrando a luta que foi para poder subir essa estátua porque os militares na época da minha dura achavam que o Diamaia fez isso porque o Diamaia era comunista sempre foi e que a sobra parecia um martelo com a foice que era o símbolo do comunismo. O memorial está localizado na área central de Brasília cidade que materializou o sonho de Juscelino Kubitschek de redescobrir o país. Eu não quero nada só quero uma coisa no túnel o fundador do Juscelino Kubitschek 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto